Lucas Lima aceita a proposta do esporte, será emprestado pelo Santos até abril do ano que vem. É isso mesmo, torcedor. Após alguns nãos do Lucas Lima, agora sai a notícia oficial de que ele jogará pelo esporte na temporada de 2024. Não viajará com o Sub-20 para o torneio lá nos Emirados Árabes. Já vai ser apresentado ao esporte como novo reforço. E eu tenho que falar sobre isso. Tenho que falar sobre o Lucas Lima. Eu tenho que falar sobre a chegada do Lucas Lima. Eu tenho que falar sobre o que foi o Lucas Lima no Santos. Eu preciso falar isso para vocês. Até porque eu fui um dos apoiadores da chegada do Lucas Lima. Antes de falar sobre a chegada do Lucas Lima, eu gostaria de falar para vocês aqui, com vocês, sobre o desespero. O que o desespero nos leva a fazer? O que você faria no desespero? O que eu faria? O que outros fariam? Talvez alguns contratariam o Lucas Lima naquele momento. Talvez alguns não contratariam o Lucas Lima. Mas eu, o HB, fui a favor da contratação do Lucas Lima. Mas por que, HB? Simples. O desespero. O medo de ver o Santos caindo para uma Série B no Campeonato Paulista. E até certo ponto, o Lucas Lima deu certo no Santos. Até certo ponto. Chegou neste ponto que eu estou falando para vocês, o Andrés Rueda deveria ter evoluído. Trazido aí um jogador melhor que o Lucas Lima, para talvez evitar a queda na Série A para a Série B. O Rueda não fez isso. Então, também o desespero do Rueda levou à contratação do Lucas Lima. E não foi só eu que apoiei a vinda do Lucas Lima. Até porque, no momento em que o Lucas Lima veio para o Santos, nós não tínhamos um meia melhor que o Lucas Lima. Que, até certo ponto, como eu já falei para vocês, foi bom para o Santos. O Lucas Lima, no Campeonato Paulista, ele conseguiu dar nove ou dez passes para gols. Se não me engano, ele fez um gol no Campeonato Paulista. Ou foi no Campeonato Brasileiro. Não me recordo muito bem. Deixa nos comentários. Então, o que eu queria deixar claro para vocês aqui, que naquele momento que eu fui a favor da chegada do Lucas Lima, nós não tínhamos um horizonte. Nós não víamos nada de bom à nossa frente. Eu não estou falando que o Lucas Lima seria o salvador da pátria. Mas, como eu sou um cara que eu gosto de dar a oportunidade às pessoas, mesmo diante dos erros que elas cometem na nossa cara, eu achei que seria o momento para dar a oportunidade ao Lucas Lima. Lembro-me muito bem que o Paulo Henrique Ganso implorou para voltar para o Santos. E nós, quando eu falo nós, eu estou me referindo ao torcedor santista. O torcedor simplesmente ignorou. Por não querer, por tudo o que aconteceu, pela forma que o Ganso saiu do Santos. O Ganso foi ignorado à volta do Ganso. E o Ganso comeu a bola no Fluminense. Tendo em vista que o Ganso estava jogando muito bem no Fluminense, pensei, pô, podemos estar cometendo mais um erro em não aceitar, em não dar uma nova oportunidade ao Lucas Lima. E repito, até certo ponto, a vinda do Lucas Lima foi boa para o Santos. Talvez, sem o Lucas Lima, o Santos não só teria caído na Série A do Campeonato Brasileiro, como teria caído também na Série A do Campeonato Paulista. Pense bem. Esse é o ponto que eu estou falando para vocês, que até certo ponto o Lucas Lima foi bom. Agora, eu não vejo motivos para que o Lucas Lima possa continuar no Santos. Inclusive, quando eu ouvi o nosso presidente falando que o Lucas Lima recusou quatro propostas, para mim soou como se ele falasse assim, irei sentar no contrato. E eu sou totalmente contra essa postura do Lucas Lima. Mas, e aí, HB, você continua com o mesmo pensamento, que até certo ponto a chegada do Lucas Lima foi boa? Continuo. Continuo. até o final do Campeonato Paulista. Depois, o Santos deveria ter evoluído nas suas contratações. E não evoluiu. Esse é o ponto que nós temos que bater aqui. Nós temos que frisar para vocês. Até certo ponto, a chegada do Lucas Lima foi boa. Mesmo com tudo que aconteceu no passado. Repito, se ele não tivesse chegado ao Santos, talvez o Santos não só teria caído na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também teria caído na Série A do Campeonato Paulista. Até certo ponto, a chegada do Lucas Lima foi boa. Talvez, ele teria dado muito mais passes do que ele deu no Campeonato Paulista, se o Marcos Leonardo também não tivesse perdido tantos gols com passes do Lucas Lima. Mas, tudo um dia chega ao fim. A era Lucas Lima e Santos acabou. Definitivamente acabou. Agora, ele vai para o esporte, trilhar uma nova história no esporte, onde o Santos, me parece, não tenho certeza, irá pagar uma parte do seu salário. O Santos, o esporte, perdão, irá pagar uma boa parte, e parece que o Santos vai ficar pagando 30% do salário do jogador ainda. O esporte, como quer o jogador, quem deveria pagar todo o salário do atleta. Mas, enfim, pessoal, por mais que você me critique, por mais que você fale que não era para ele ter vindo para o Santos, a minha visão é de que a chegada do Lucas Lima ao Santos foi boa até certo ponto. A saída do Lucas Lima, hoje, é algo inevitável, é algo que está na cara que iria acontecer, cedo ou tarde, porque, hoje, até eu, não queria a permanência do Lucas Lima. Aliás, eu não queria a permanência de muitos jogadores, inclusive alguns que ainda estão no Santos, que, para mim, devem trilhar outros caminhos. Vinícius Balieiro, entre outros atletas aí, esses atletas têm que, sei lá, pastar em outro lugar. No Santos, não mais, porque estão marcados como atletas que derrubaram o Santos. para a Série B. Mas, deixe aí nos seus comentários o que você pensa sobre o Lucas Lima. Se você foi a favor da chegada do Lucas Lima, deixe nos comentários. Se você acha que a chegada do Lucas Lima, até certo ponto, foi boa para o Santos, ou não, comente aí. É o que eu peço para você neste momento. Daqui a pouquinho, iremos iniciar a nossa live. Iremos falar muito sobre este assunto. É um assunto polêmico, é um assunto que divide opiniões, mas temos que falar sobre este e também falar sobre o jogo contra o Água Santa. Aguardo vocês daqui a pouquinho, às 20 horas, aqui no canal HBSantos TV. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.